A Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, interrompeu nesta segunda-feira, por algumas horas, a captação de água no Rio Marrecas, em Francisco Beltrão. Isto porque um acidente com um caminhão, próximo ao município de Flor da Serra do Sul, provocou o derramamento de cerca de 500 litros de defensivo agrícola glifosato, no Rio Verde, afluente do Rio Marrecas, que abastece Beltrão. A decisão foi tomada por orientação do Instituto Ambiental do Paraná e do Corpo de Bombeiros. O objetivo foi garantir a qualidade e a potabilidade da água. Para prevenir uma maior contaminação da água do Rio Verde, uma barreira de contenção foi montada na área em que aconteceu o vazamento do produto. Ainda no mesmo dia, os técnicos da Sanepar realizaram vários testes para verificar as condições da água. A situação voltou ao normal após os resultados das análises que identificaram que a água do manancial não está contaminada. De acordo com o gerente da Sanepar, mesmo com a suspensão da captação de água por algumas horas, o abastecimento da cidade não foi afetado. Paralisamos por esse período, então os nossos reservatórios estavam parcialmente cheios. Então, nesse período aí que a gente ficou em torno de umas 5, 6 horas com a captação paralisada, a população continuou sendo abastecida pela água que tinha nos reservatórios. A gente só tem informação que acabou faltando água um pouco no bairro Nova Petrópolis, ali no alto do Morro da Jube, como é conhecido, por conta que um dos nossos reservatórios chegou no limite, no nível, chegou próximo ao mínimo. Então, ali acabou afetando o abastecimento. Mas, assim, como a gente retomou ontem no início da noite, os reservatórios durante a madrugada já foram recuperados. Então, a situação atual é que o abastecimento está normalizado e a população pode ficar tranquila, que, como eu falei, se a água está disponível é porque ela tem condições para consumo humano e não oferece risco nenhum à saúde dessa população.